As razões pela qual a cultura de processo falha nas empresas. Existe uma grande diferença entre processos e cultura de processos. E eu vou explicar. O que são os processos? Processos são documentos formais que vão muito além de manual. Tem gente que acha que um processo é parar e descrever uma tarefa como que se faz. Isso é manual, é importante, faz parte da cultura de processo, mas é uma partezinha pequenininha. São os manuais. Processo regra algumas coisas. Ele regra, por exemplo, os gatilhos, que faz com que aquele processo seja disparado. Regra, sim, uma construção, como que aquilo deve ser executado, mas principalmente ele dita o padrão. O que tem que acontecer no momento que executou aquele processo. Tempo, prazo, qualidade, enfim. São indicadores que você atrela lá dentro do processo. Quando você vai auditar, fazer uma gestão da qualidade, vai auditar os processos, você vai olhar se alguma execução não atendeu aqueles padrões estabelecidos. Ou seja, não houve uma conformidade com o processo. Agora, cultura de processos, a gente vai além. Quando uma empresa não tem a cultura de processos, até ela pode dar bola pra qualidade. Se preocupar, não, a gente tem que fazer tudo bem feito. Joia, isso é importantíssimo. Mas quando a empresa tem a cultura de processos enraizada, fazer bem feito é importante, sim. Mas fazer bem feito dentro dos padrões que a empresa necessita é o que realmente importa. E todo mundo na empresa entende isso e todo mundo faz isso. E acontece o seguinte. A primeira das razões é quando você tem uma equipe descompromissada. O que é uma equipe descompromissada? É uma equipe que não tá nem aí. Ela faz o que ela quer. Você passa uma tarefa diferente, ela finge que não houve. Se faz de louca, finge que não entendeu. Ah, não é comigo isso. Não precisa me preocupar. Ah, campa. Mas é que hoje ninguém quer nada com nada. As pessoas não querem trabalho. Elas querem emprego. Isso é papo de empresário tradicional pagador de incêndio. Totalmente papo furado. Por que é papo furado dizer que não tem pessoas comprometidas, que ninguém quer nada com nada? É papo furado porque a gestão de pessoas dentro da empresa tá totalmente amadora. Significa que tá contratando de qualquer jeito, abre uma vaga no lugar errado, faz uma proposta ruim pras pessoas, quer exigir que as pessoas façam mais coisas do que aquela função, faria. Às vezes quer pagar menos, coloca ela pra trabalhar de qualquer jeito, dá um treino meia boca, lá explica um pouquinho, vai lá se vira, quer que a pessoa dê conta. Aí a pessoa não tem motivo pra se comprometer. E existe um mar de pessoas muito boas querendo uma oportunidade de mostrar o seu valor pra empresa. Mas muitas vezes aquele empresário amador, ele não tá vendo isso. Ele só sabe reclamar, só sabe cobrar, não sabe passar as coisas. Aí não tem como a cultura de processos funcionar. Pra cultura de processos funcionar, ela precisa de pessoas. Pessoas que peguem junto. Por que? Cultura de processos não é chicote. Não é você robotizar as pessoas. Muito pelo contrário. Cultura de processos é você aproveitar aquela capacidade que as pessoas têm, a competência que elas têm e você elevar isso num potencial gigantesco. num potencial que fecha com aquilo que você quer, com aquilo que você entende que é o ideal. Isso é cultura de processos. Segunda causa, tá? Segunda causa da falha da cultura de processos. É o que a gente chama da documentação errada de processos, tá? Essa é a segunda causa. O que é a documentação errada? É a pessoa fazer de qualquer jeito. Pega um artiguinho lá no Google, aí tem muita coisa. Ah, como fazer processos na empresa? Pega o primeiro artigo e ó, começa a escrever, escrever, escrever. Não vai rolar. Todo mundo que tá na internet hoje dando dicas, ele tem um método por trás. Um método que tem que ser seguido de passo a passo. Do começo, meio até o fim. É esse método que garante o resultado. Então quando você vai pra internet, faz uma pesquisa rápida lá e quer aplicar aquilo ali, você tá vendo uma parte. Quando você vê uma parte, não tem como funcionar. É tipo você comprar um motor de uma Ferrari e querer colocar em cima do Fusca. Num Fusca. Então por isso que documentação falha é um grande causador da falta de resultados, da cultura de processos. A terceira razão é quando o alinhamento foi ineficiente. O que é o alinhamento ineficiente? Veja bem, são dois pontos essenciais pra cultura de processos funcionar. O primeiro ponto é equipe altamente comprometida. O segundo ponto são os processos padronizados devidamente feitos, tá? Então assim ó, tem que tá casado. Você tem que alinhar a documentação com as pessoas. Isso tem que fechar. E só existe um jeito, guarda isso que eu vou te falar, ó. Guarda. Só existe um jeito das pessoas fazerem algo pra você do jeito que precisa ser feito. Só existe um jeito. Esse jeito não é você impor. Esse jeito não é você ficar em cima das pessoas. Não é você ficar cobrando. Não é você pagar salário pra que elas façam. Não é. Esse jeito é você conseguir com que as pessoas queiram fazer isso. Elas tem que querer. E alinhar significa que as pessoas entenderam a importância que é aquilo. E quando eu falo importância, eu não tô falando importância pro teu bolso. Eu tô falando importância pro conjunto, pra empresa, pro andamento, mas acima de tudo. Por que que aquilo é importante pra elas? Por que que elas tem que se preocupar com isso? Se elas não entenderem a importância disso pra rotina delas, esquece. Mas então, quando que a cultura de processos falha nesse terceiro elemento, que é o alinhamento inexistente? Quando você não prepara as pessoas? Quando você não conscientiza as pessoas pra aquilo? O quarto ponto de atenção que eu quero trazer aqui. O quarto ponto de atenção se chama ausência de auditoria. O que que significa isso? Significa que no momento em que você tomou a decisão de que a tua empresa vai seguir uma cultura de processos, no momento em que você decidiu, ah, eu vou ter padrão pra tudo. Eu quero que as pessoas sigam esse padrão. Aquilo é um caminho sem volta. Só que o que que acontece? O que que significa a falta de auditoria? Significa que você cobra, ó, galera, tem que ser feito assim. Faz desse jeito. É assim que eu quero. Mas aí você começa a tolerar que as pessoas façam diferente. Você está lá na empresa, talvez elas façam do jeito certo. Você não está, elas façam diferente. Aí se você não auditar, se alguém não for responsável pela auditoria, você vai criar um conceito chamado assim, ó. Dá nada. Ou seja, não dá nada. Pode fazer do jeito que quiser que vai estar tudo bem. Ninguém vai conferir. Então a auditoria é exatamente isso. É você conferir ou alguém conferir, eventualmente, pega uma amostragem, vamos olhar os processos, vamos olhar a execução desse processo, porque uma premissa básica da cultura de processos é que tem que gerar evidências, tem que gerar prova. Então quando gera prova, alguém vai olhar aquelas provas e, peraí, só um pouquinho. Você fez dez execuções, nove estão ok, uma está inconforme. Por que que está inconforme? Você não entendeu, o treinamento não foi suficiente, você está sendo sem vergonha comigo, o que que aconteceu? Então auditar é isso. É entender, medir para entender aonde houve falhas e por que houve falhas. A auditoria tem que acontecer, quando não há auditoria, você está fadado a condenar a cultura de processos na tua empresa. Então a quarta razão para a cultura de processos não funcionar é a ausência de auditoria total. E eu deixei para o final aqui a última, a última e mais importante. E a última e mais importante é aquelas que provavelmente você não quer ouvir. Quer se ofender comigo? Digo, beleza, o problema é teu, não estou preocupado se você vai se ofender ou não. Estou preocupado que você vai entender aquilo que eu estou falando. Quando eu falo isso, algumas pessoas ficam brabas, outras param para pensar e me ouvem. Mas acontece o seguinte, esta quinta razão para a falha da cultura de processos é a maior de todas. Sabe qual que é? É o empresário despreparado. O empresário despreparado, ele quer criar a cultura de processos, ele quer que todo mundo siga. Ele acha que aquilo ali é fórmula mágica, ele acha que, ó, varinha mágica. Faz uns documentos lá e as pessoas vão seguir e pronto. Mas ele não está preparado para isso. O que significa ele não está preparado para isso? Acontece o seguinte, ó. Como todas as profissões, existem o amador e existe o profissional. Qual que é a diferença entre o amador e o profissional? O profissional é aquele que estuda, aquele que aprende um método, aquele que segue um método, que aplica, que pesquisa, que se dedica, que vai a eventos, que vai a feiras, que busca conhecimento, faz cursos, faz imersões, participa de mentorias, esse é o cara profissional. E o empresário profissional, ele está preparado. Mas preparado para quê, Campa? Ó, quando você vai criar a cultura de processos na tua empresa, o que acontece? Se você tem 20 pessoas, 20 funcionários com você, você pode ter certeza. Sendo otimista, 4 ou 5 você vai perder. Ou você vai ter que mandar embora, ou eles vão pedir para sair. Fato. Vai acontecer isso. Vai acontecer. Por que que vai acontecer? Aquelas pessoas que não têm uma índole assim 100%, que não é uma pessoa de boa fé, ela tende a tirar vantagens quando a empresa está desorganizada, quando a empresa não tem a cultura de processos. Que tipo de vantagem, Campa? Muitas vezes esconder uma incompetência, muitas vezes vagabundear, roubar tempo de você. O que é roubar tempo? A pessoa está ali para trabalhar 8 horas, trabalha 6, fica no celular, fica às vezes prestando serviço para outros clientes, concorrendo com você. Isso é mais comum do que você pensa. Às vezes fica estudando para uma prova que ela tem na faculdade à noite, fica ali escondendo. Então ela esconde. Quando a empresa não tem a gestão, ela esconde. Ela esconde que ela não sabe fazer, ela esconde que tem outro que sabe fazer mais do que ela e às vezes até a má fé, roubo mesmo. Está roubando alguma coisa. Então quando ela percebe que você vai querer organizar a casa, vai querer padronizar, você acha que essa pessoa vai ficar feliz? Então você tem que estar preparado para isso. Preparado não só para essas pessoas que você vai perder, porque lembra que eu falei de 20, 4, 5 você vai perder. Fato. Mas aquela galera que você não vai perder, você vai ter que estar preparado também para que você possa ser firme. E o que é ser firme? Pessoal, o seguinte, a partir de agora é assim, é isso que a gente quer. A empresa vai funcionar desse jeito, nós temos que seguir isso aqui. Isso é estar preparado. Deixo o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.